Uma das grandes tendências que podemos esperar para este e para os próximos anos é na medicina. Com os avanços no sequenciamento genético e precoce de algumas doenças, o mundo está migrando de uma medicina mais reativa para uma mais ativa e personalizada. O desenvolvimento de novas tecnologias terapêuticas, como terapias genéticas, impulsionou uma nova era de descoberta de medicamentos e inovações terapêuticas, não só com maior foco na prevenção de doenças, mas também no tratamento mais sutil e personalizado. As vendas de medicamentos de próxima geração têm potencial de alcançar 18% dos mais de 1,3 trilhão de dólares do mercado farmacêutico até 2030. Hoje, 75% dos cânceres são detectados quando o paciente apresenta algum sintoma. As biópsias líquidas, que basicamente são a capacidade de detectar células cancerosas no sangue, podem oferecer detecções em estágio inicial mais rápidas e precisas, aumentando as chances de um diagnóstico precoce. Acha que acabou? Tem mais! Outra tendência é o aumento da telemedicina e o atendimento de saúde digital, que começou com o coronavírus e não tem previsão de acabar, muito pelo contrário. A expectativa é que no futuro, um em cada três pacientes façam atendimentos médicos virtuais. E pra saber mais sobre esta e outras grandes tendências globais, acesse o primeiro link da descrição. A história é a história! A história!